A área sinalizou, vem o levantamento, buscando a segunda trope! Gool! Brasil e Venezuela nas eliminatórias. Chute de longe! Que golaço! Gool! Reini a tror! luteira senhora há já dano em geral um português lá pra dentro buscando o gian creber as sobras A perna esquerda com desvio. A fonte de copete. Chute para o gol. Espalma. Tentou rodar essa bola aí o time do CRB. Marcação do Romulo é eficiente. Lançamento no Jonathan. Lançamento no Jonathan. Corante ao despedida de Hatera. Força de Zane de Amanaba. Subindo a posição. Agora o Gilvan cabeceira para o lado. Ela vai ficar ainda sob controle do Havaí com o Romulo. Romulo já soltou no Jadson. Outra bola para Romulo. Espalma Diego Loureno Bruno Silva. Em busca do primeiro gol o Havaí. Para tentar voltar para o jogo. Trouxe para dentro. O Romulo bateu. O jogo. Está valendo. Sobrou a bola para o Copete. O Jackson. Copete. Levantou o Romulo de cabeça. E o Goiás enfrenta a Ponte Preta 9h30 da noite. Jogo que você confere no Sport TV. Bola esticada para o Copete. O Leão da Ilha agradece imensamente todo o seu amor. Voltar. E apoio também no som. Edilson. Voltou na frente. Romulo se apresentou. Foi lindo na hora do cruzamento. Recuperou. Limpou. Tentou passar. Ganhou o lateral. Boa bola no Copete. Trouxe para dentro da área. Na canhota. Ele bate firme. Romulo de primeira. Defesa do gol. Para segurar. Ou até mesmo ampliar. Esse resultado de 2x1. Já já quero ouvir o Lérgio. Porque o gol. É bem atrapalhado. Não consegue achar espaço. E quando o Gruz recupera a bola. Vai muito rápido. Como te atraso. Olhando pelo lado Havaian. Havaian teve um gol adorado. Também pelo VAR. O gol do Copete. Olha o Jonathan na grande. E a Rian. Toque para o Romulo. Não. Era o Vinicius. Vinicius Leite. Arrumou. Bateu. O Brindouro. 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 Mesmer. FAMOLO e isso como também o confiança olha só que é isso agora foi a vez do rafael santos dá uma bobeada rômulo na batida teve dizia o gol topa e ter tanta qualidade assim não tá conseguindo criar tanto uma hora pode acertar olha o rômulo olha o rômulo é meu levantamento fora no segundo pau tentativa do vinicius o gaston foi para a área o toque é para ele gaston e não é legal renata faz o passo na frente tentativa do vinicius para o rômulo a chegada do vitorio batida para o gol gol se ganha vai 61 6 pontos a frente de juventude vem o avai de novo cruzamento segundo pau gol gol do rômulo para o jonathan chegar de surpresa para matar o jogo para rafael pereira olha onde vem o zagueiro yuri preparou o cruzamento top de cabeça e alemão bola viajando na primeira tava cabeçada para trás valdívia gol ligando agora com seu charata aí o matheus alessandro não passa pela marcação caretaço agora do rômulo hein que jogo de resultado fora de casa na estreia do técnico barroca no vitória olha a bola do rômulo para o valdívia entrou bateu em cima olha o yuri já olhou novo levantamento para o rodrigão não teve domínio rômulo um recado espetacular marcos roubada de bola do airton toque na frente essa bola não sai getúlio faz bom segundo tempo recebe na frente a posição é boa e aí 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 aí o rômulo aí do rômulo tenta a finta a disputa com o alan roxo do havai de novo rômulo opa que é isso olha como chegou o havai e a bola na frente jogo nos aflitos do recife pedro castro mandou pra ali a tentativa de desvio de cabeça chegou o rômulo bateu o jefferson entre o domínio o ronaldo passe atrás rômulo na entrada da área de novo com o ronaldo sai o goleiro e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal